Não, 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 vim pra ser rainha, nem gradar com a minha beleza Sou mona lá do gueto, que no mic cê respeita Rilando o preconceito, os ragamurf vivem na letra Direto da Z.O. pode, pato, senhorinha, entro e nunca para As mona lá do gueto vem rimando feito bala Direto das favelas, vem mostrar que não se cala Periferia sim, mas o respeito nunca falha Falha, falha, falha Vem se armando, mostra mais uma vez quem é que tá representando Rilando o preconceito, os ragamurf vivem chegando Direto da Z.O. quero ver você gritando S.S. Santa Caia que está representando e nunca para Oi, vem rimando feito bala Direto das favelas, vem mostrar que não se cala Periferia sim, mas o respeito nunca falha Falha, falha Com rosto tatuado, sou negro abordado Sofro opressão, sou coágido pelo estado Mesmo sendo julgado, sem estar errado Levanta a cabeça e voa, luta pro trabalho Com rosto tatuado, sou negro abordado Sofro opressão, sou coágido pelo estado Mesmo sendo julgado, sem estar errado Levanta a cabeça e voa, luta pro trabalho e nunca para As mona lá do gueto vem rimando feito bala Direto das favelas, vem mostrar que não se cala Periferia sim, mas o respeito nunca falha Falha, falha, falha Falha, falha Se armando, mostra mais uma vez Se armando, mostra mais uma vez Quem é que está representando Quilando preconceito, os ragamurf vem chegando Direto das E.O. Quero ver você gritando S.S. Santa Caia que está representando e nunca para Oi, vem rimando feito bala Direto das favelas, vem mostrar que não se cala Periferia sim, mas o respeito nunca falha Falha, falha Com rosto tatuado, sou negro abordado Sofro opressão, sou coágido pelo estado Mesmo sendo julgado, sem estar errado Levanta a cabeça e voa, luta pro trabalho e nunca para Oi, vem rimando feito bala Direto das favelas, vem mostrar que não se cala Periferia sim, mas o respeito nunca falha Falha, falha superarevia O Slery A sf серia Astrê 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 Obrigado.